Amigão, o importante é que passou, velho. Quem quiser ver os emblemas é isso aqui, rapaziada. E só dá, mano. Nós temos que banir lá e... Oh, meu Deus. Lá e na Inanna pra passar os homens. Fala deles. Chequinha, ó. Bem-vindos ao Bingabonga. Espera um monte, beleza. Como é? Eu tô Rumi, não, né? Não. De onde tu tirou o que eu arroi? Eu tinha pra fazer Rumi, por favor. Ela mostrando aqui pra eu fazer o Rumi, velho. Obo não, bro. É o que tu fez da última vez que tu fez. O jogo com ele, né? Não fiz, não. Aí, voltei, voltei. Certeza. Caraca, velho. Muito obrigado por mais 1.600 ienes, velho. Ei, yak. Ah, o moleque comprou um quarto agora, hein? Vou comprar tua casa, hein? Tem medo não, velho. Tu vai rodar, fi. Que isso? Muito obrigado, quantas minhas. Se eu pegar MVP nessa, você vai mandar mais um? Calma aí, amigão. Essa aqui eu vou pegar MVP, então. Deixa ele bater, deixa ele bater. Enrola a carreira, desceu o primeiro fio, hein? Enrola eles, enrola eles, enrola eles. O carreira tá aí. Faz temak com eles. Ele deu caçar. Bora invadir. Ai, no tem blue, eles tão red. Bora invadir o red dele, ele deu caçar. Bora, vocês que não é ali? Eu vou por aí. Bora, vem. Calma, eu tô no outro lado da jungle deles. Eu tô aqui. Eu tô subindo, mas tô longe. Sai, 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 sai. Tão longe, mas tão perto, né? Pegaram ainda, não pegaram? Não. A gente pegaram? O funcionamento da Florian. Só sai, canudo. Só sai, canudo. Vou fazer o carrinho, perdeu o Sparman aqui. Socorro, Leslie. É... Eu perdi o meu buff, Leslie. Dá licença aí, por favor. Tô bravo, tô bravo. Fala comigo não. Eita, eu morri. Eu vou perder meu blue mesmo. Cara, você pega esse assim não, não. Ai, Neymar. Você vai virar tartaruga ou não? Não, não tem nem level 4, bro. Ah. Ele vai me militar aqui e sair... Aí deu merda, aí deu merda. A coisa tá descendo. Tô chegando, tô chegando, mano. Aí deu merda. Nossa. Filha da mãe. Filha da mãe. Nossa, que merda, velho. Que merda, que merda. Vamos lá, velho. Vamos lá. Esse X-Borgon deu muita sorte, velho. Hum, não deu. Eu já otei. Tem que matar ainda. Cuida aí, velho. Pelo amor de Deus, mano. Tem que matar. Mas tá, eu tentei. Tô sem ultimate. Mano, não farm, cara. Não sai de dano a meia de angle, bro. Quer que eu xingue ele? Eu tô sem ult. Eu também. Dois, um. Peguei ult. Mano, o cara não morro. Que isso, velho? Ai, meu Deus. Olha aí, tá aqui, hein, mano. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Tudo bem. Algo da visão, tá aqui, ó. Bem avançado. Code. Eu vou descer pra ele não estar aqui no red. Ai, ele tá, droga. Eu não consigo farmar, meu Deus. Quer trocar, né, Nick? É que não. Quer trocar, Guilherme? Tá tranquilo aí. Vamos trocar. Quer trocar? Tanto faz, velho. Ah, ele voltou. Também. Também. Aqui você vai estar contra o Borg. Vou descer que eu vou pro red, tá? Tem que ser Cecília aí. Formar esse wave desse. Ah, Florence salvou ele. Fala o midi que eu tô sem ultimando. Caraca, dois, quatro. Ah, então vou em base e vou em. Calma aí, acho que eu consigo levar essa torre, eu acho. Vamos trocar, vamos trocar? Calma aí, calma aí, já vou em. Essa torre aqui cai, mano. Vixe, acho que eu perdi o top, hein. Será? Perdi, perdi. Acho que não, confio em você. Você é o cara. Não dá tempo não de chegar. Usa o flash e a canuta de vingança, cara. Nem se eu fosse base ia dar tempo de eu chegar aí. Estou no seu blue, ó. Ah, eu já desisti. Desiste não, pão. Bota eu desistir, amizade que ele vai se irá. Dá merda essa... O Florian curou o cara, velho. Ai. Meu bot, meu bot, eu tô aqui. Vou lá, vou lá, vou lá. Só que se eles colarem aqui, eles vão virar em mim, mano. Perdemos o bot. Olha os nens de trocação aí, velho. E troca boa. Que isso? Esse é o inimigo da briga. Mercego, mercego. Eu vou. Eu vou na flora, hein. Tomou o slow. Mercego, eu vou. Onde que eu acho, hein? Não, canudo. Ainda não, canudo. Que droga, eu achei que a gente te matava. Agora que a Carl já vai chegar aqui. Olá, meus amigos. Tudo bem? Boa noite. Lila, recomendo você calar a boca. Amigão. Você não quer que eu pare os seus apelidos verdadeiros aqui, né? Não, eu sei, filho. Tô querendo ganhar dinheiro mesmo pro processo. Que merda de coi, velho. E aqui, Django, na minha... Que suave, bro. Que suave. Na nave. Era pra tu esperar na moita que eu... E aí, que fé. Café, café. Café, café de Deus. Eu tô agora, hein. Boa. Cadê meu FF? Se alguém devolve. É muito poderzinho. Esse bonecão é hoje, você achou? Tá gostando, Chubila? Eu só taquei meu a um nele. Não, o jogo do Corinthians. Deixa eu ver quando vai estar o jogo do Corinthians. Vai sim. Vai não, vai sim. Ele tá descendo, hein. Víblia da galera da cala. Sim. É o que? É o que, Dj? Deixa eu ver o jogo do Corinthians aqui. Peraí, o jogo é o Corinthians, gente. Derretido. Não vai tirar o Corinthians. Ah, não. Aê. Aê, porra. Deu o Corinthians. O Corinthians. Puta que merda é essa, velho? Que eu não ia muito da jeito de inspirar, velho. Ah, a gente baniu o Nana. Baniu o Wylan. Só os metas. Wylan. Pega aqui, pega aqui. Cara, meu time não tem nenhum meta. Já tá errado aí. O mais meta daqui é o Belerick. Verônica Lins. Gostaria de convidar a ser próximo jogo. É você, Juvila? Verônica? Não. Eu tenho certeza que você é Verônica. Eu não sou Verônica nem. Florey ult, hein. Florey ult. Meu Deus. Meu Deus. O que é que é que é que é que é? Eu juntei todo mundo, mas não deu. Ah, impossível. Impossível, bro. Ah, não é possível que eu não vou matar, velho. Impossível, mano. Confio, vai, Glarge. Eu tô filando. Eu deixei a carry com 10 de vida. Tô triste, eu tô triste. Eita, eita. Aí com essa tu não contava. Foi muito mentira o que aconteceu ali. Não, velho. Boa. Mata ela também. Mata ela também. Eu carry descendo, eu carry descendo, eu carry. E o Xbox subindo, o Xbox subindo. Aqui, tô chegando. Ai, morri, 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 morri. Eu morri. Tomou, Liss. Cara, pior que dá pra fazer play boa. Ai, meu Deus do céu. Tô pegando porra. Se eu fazer uma... Eu não tava curando isso, tio. O que você quer aqui, Borg? Fala. Amigos, companheiros, estou todo cagado. Que usinha. Amigos, eu tenho que pegar em VPR, fi. Tem Red aqui, hein. Mas aqui alguém virou no membro. Tu ganha o nome verdinho, obrigado do size, cara. Tem coisa melhor que isso. Tem um rastério aqui. Passou, é o que? Campeonato do que? Tá fora em roda, hein. Rodo, rodo, rodo. Cuidado, cuidado, cuidado. Dá Red não, bora. Ai, 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 o foguete dá Red sim. Dá Red no foguete. Bora, galera. Puta merda, o cara fez churrasco de mobília. Tô chegando, tô chegando. Tô quase. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Tô perto. Eu também, tô bom. Tá chegando. Calma, tô chegando. Dá tempo, dá tempo. Bora, bora. A gente pega ele. Não deu tempo. Para não, para não. Para não que é tudo nosso aqui, bora. Promete. Eu prometo, bro. Eu juro, eu prometo. Calma, mas deixa eu ver se eu entendi. Morre, você vai morrer. Você tá dizendo que ele é size, que ele é mobile? Não é possível, cara. Olha a vida dela. Ah, toma, bicho. Morcegão da galera aí. Ai. Pintão, boto. Eu deixei esse red, né, bro? Eu deixei, bro. Eu deixei. Você aqui não quis pegar. Não tem sentido, cara. Não sei, que moleque. Eu vou varrer, hein, vou varrer, vou varrer. Vai rir, vai rir. Vai rir, vai rir, bora. Bora, bro. Ai. Eu vou varrer bonitinho. Corre, 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 corre. Galera, 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 cara, cara, cara. Ai. Que isso? Corre, corre, guarde, corre. Percebamos o jogo, hein. Vai nessa. Sem shangu, Wesley, moleque. Bora, bora. Me recusa a perder. Os caras gostaram tanto do meu blue, tá ligado? Porra. Fala mais fácil, né, migão? Uma voca, velho. Ah, não. Esse size é um... É um bobalão mesmo. Só esse size é um bobalhão, né, cara? Ai. É a Jane, né, ô, Guilherme? É a Jane, é. Ela gosta de você, né, pai? Fã número zero, ela, pô. Antes de quem? Tá tocando música. Vou tomar cupo white. Já volto. Não quero tomar cupo white. Tá bom. Ah, não. Ah, não. Minha kill. Voltei, voltei, voltei. Acabou a música? Ai. Eu tava sem... Eu tava sem mostrar. Eu tô ouvindo a música na KO, velho. Também tô ouvindo a música. Qual que é a música? Não sei, mas eu tenho medo. YouTube é todo frescurento. Lorde, é Lorde? É, então. Nos mate volta em 3, né? Eles já usaram a goiabinha ali de pegar a visão? Dá pra gente fazer um bait aqui, né? Já, já. Já usaram, né? Pô, bait avisa. É, que bait. Vem, pode vir seus metinhas. Vem. Como é que eu faço Lorde? Confia. Eu confio. Vem, ajuda a Shang que tá doente. Vai pro Lorde, é que tu quer kill, velho. Não, bro. Mas eu falei pra gente baitar. A gente não vai fazer o Lorde sem brigar com os caras, tá ligado? Não vou brigar, hein? Vou brigar, hein? Tem medo não. Vem fazer aqui. Dá o caçar, dá o caçar. Dá o caçar, dá o caçar. Nem precisa. Tá morrendo. Nunca dei caçar nesse Lorde, velho. Não, não. Meu herói. Esse aqui é o Art of Tech, tá? É. Dá slow, dá slow, dá slow que eu pego. Dá slow que eu pego. Eu vou dar slow então, guarda. Eu vou xingar a mãe dele. Ele fez de radiante, ele tá de radiante Ele fez de radiante, aham Cecilio inteligente É um Cecilio de radiante, por incrível que pareça Ele usa o cérebro Amigos Patriotas Eu me caguei de codinho Onde ainda vindo, hein? A Florent, com essa você não contava, né? Bom, tá bom, cheio os dois, vocês fazem o nome de vocês aí, velho Otelante, Guilherme Você vai tomar, vai tomar, corre Ah não, não deixaram o homem morrer Olha o Lorde seguindo o cara, olha o Lorde seguindo o cara Eu tô chegando na carry Isso é que Tô tentando dar slow ali Ah, bro, cheguei e pentei chegar perto, né, bro Nossa, que bagulho Você acha que eu voltei pra acertar o cara? Nossa Muito tempo de live Bora lá, ai, música Meu Deus, eu vou perder meu MPP assim, eu vou chorar Ô, Guilherme, para de matar aí, velho Droga, galera, eu vou perder o imoral aqui, hein Tô chegando, tô chegando Quem tá com música aí, rapaziada? Natru? É eu não, não é eu não Ô, mãe, mãe, para de ouvir Vê se vai parar Não, não, se for sua mãe é só você mutar, né, idiota? Deixa ver, escuta a música Muta você Não, cara, mas agora parou? Parou Parou Poxa, e como tu tá escutando minha música? Tu tá acabando Não, 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 não Não é só a música, não Não é só a música, não É música de fundo mesmo Não, não é a minha, não, então É a minha mãe, é a minha mãe, cara É a minha mãe Ai, cuidado Não, só muta você Deixa eu ver, escuta a música Opa, GG Ah, GG, pelo amor de Deus Tô focando a torre aqui O que que faz? Será bot contra? Tá aqui em fim, chat E aí, Guilherme, se você pegar MVP, eu vou xingar Eu porto a mãe, eu porto a mãe, foda Me senti incentivado a ir jogar rank também É que a senhora tô ouvindo muito, pessoal Tem live aqui, aí tá dando papo Ai, eu peguei MVP Deus é bom, o diabo não presta Não, pode deixar que eu mutei aqui já, mãe É, deixa a véi escutar a música Deixa a véi, manda um abraço pra ela também Fala que eu mandei, ué É isso, achei fácil Achei fácil Deixa a mames dele ouvir música É, deixa a mames dele ouvir música Bro, você que mute Deixa a mames dele ouvir música